Oi, embasada! Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim aqui pra nós reagir As dicas de limpeza do pobre E tem mais! É pobre de outro país ainda, Fubá Que é lá dos Estados Unidos Você pensa que pobre se vira só no Brasil? De jeito nenhum Pobre que nem pé de goiaba, Fubá Tá espalhado pro mundo inteiro Então, eu peguei um vídeo O vídeo vai estar tortinho, lógico, né? Porque é do canal dos outros Porque quando a gente pega vídeo do canal dos outros A gente deixa torto Que é pro YouTube não perceber Que você tá fazendo isso É dica, ó, que nós vamos sair daqui Formado, doutorado, pós-graduado E o que que vem depois? Alguma coisa aado Em dica de limpeza, querido Gente, antes da minha questão dessas dicas Se inscreva no canal Eu gosto tanto que vocês se inscrevem Tem uma jaguarada que não tá inscrito ainda Assiste todo santo dia aqui Mas não se inscreve, Fubá Não faça essa feiura pra mim E quem já tá inscrito, aperte o joinha Porque daí o YouTube vai indicar mais vídeos pra vocês Vai chamar mais gente pro canal É importantíssimo Aperte o sininho também, Fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos pra essas dicas de limpeza Agora, querida Vamos lá, tá comendo macarrão Olha lá, derrubou tudo, Fubá No tapete branco ainda Pegou uma espuma de barbear Quem não tem espuma de barbear Pode fazer com espuma de boca de cachorro louco Não mentira Esperou 15 minutos Ai, mentira, gente Alá, já corra pegar a espuma de barbear do seu marido Se for um marido mais chique, né Que ultimamente os maridos tão fazendo tudo com sabonete Gente, eu não acredito que ficou branco Vamos ver Ai, que cor de fogão Meu Deus do céu Chama o Ibama O que que é isso? Lencinho Não é lencinho, como tu fala? Guarda nada de papel Tacou água por cima Esperou 15 minutos também Ah, mentira Gente Eu vou gritar O que que é isso? Limp Alá, Fubá Limpinho Ninguém diz Olha essa panela, Fubá O que que é isso que eles vão pôr? Que fruta que é essa? Alá, eles vão ferver com esse negócio Mas parece que apareceu uma camiseta ali no meio Não acredito Eu tenho que plantar esse capinho urgente aqui em casa Alá Eu quero ver se limpa a minha panela é egípcia, querida Ai, meu Deus Vamos ver esse Alá Tudo cheio de marca de Ferruge Colocou cerveja ali Se tiver aguando a sua boca agora É porque você tem parentesco com o bafo de bode Bom dia, cidade desgraça Quem conhece o bafo de bode tá no grupo de risco, viu? Gente, a cerveja comeu tudo o Ferruge Imagina o que que não faz na barriga da gente? Come tudo em destino Eu mesmo devo ter dois dentes de destino só, né? Vamos ver Olha que tranqueira que tá a redinha dela Passou o rolinho de tirapelo Ai, isso aí é mentira, gente Uma redinha dessa disse que é pra não vir mosquito Mas o mosquito não entra na casa de nojo Não é porque não consegue passar na redinha Olha essa pia, meu Deus do céu Gente, não tem morador nessa casa? Ai, colocou ketchup Gente Não, esse é mentira Esse, olha, esse eu já testei a panela egípcia aqui em casa Esperou 10 minutos Olha lá, limpou Gente, quando eu esperei 10 minutos eu quase tenho vergonha Não é possível um negócio desse Olha lá Nossa, acorda essas panelas, Senhor Jesus Olha lá Pegou uma batata Um pouco de sal Ai, mentira Gente Nossa, mas chega até verde a chujeira dela Olha essa panela Parece que acabou de sair da tramontina Por Deus do céu A pessoa deixar um vaso chegar nessa situação Se ela sentar ali, ela pega cobreiro na bunda Vai ter que ir na benzedeira depois A benzedeira olha bem pra bunda da pessoa Fala o que que eu corto? A pessoa com a bunda virada pra cima Olha assim, cobreiro bravo Da benzedeira o que que eu corto? A pessoa com a bunda cheia de cobreiro Olha pra cima Cobreiro bravo Ai, creio em Deus, pai Vou mortar Quem já cortou o cobreiro também Tá no grupo de risco, viu, querida? O que ela... Gente, mentira Vai limpar com que suco? Tá certo que o que suco faz 10 litros Pinta a língua, tripe o bucho Vai limpar vaso demais Olha lá Chasqueou o que suco Esperou 5 minutos Agora vai limpar Mentira Que eu vou... Ai, eu vou testar aqui em casa Gente Olha lá E desceu com sabor de morango pra baixo ainda Eu não tô acreditando Produção, pegue lá o que suco Já vá jogando no vaso lá Só dê descarga agora que eu terminar esse vídeo Olha a cor desse vaso também Gente Esse povo é acostumado a cagar no chiqueiro, né? Não tava assim Ai, querendo e os pai Olha aí Você pode ver que não junta nem mosquito Que o mosquito que sentou ali Desmaiou, caiu na água Morreu fogato Vamos ver o que ela vai fazer pra limpar esse vaso Ralou sabonete Vá marcando as dicas, fubá Vá marcando no caderninho Colocou uma Sprite Um pouco de água E mexeu Não, mentira Ai, gente do céu Como que é gostoso um pobre dar dica pro outro, né? Esse aqui é um pobre dos Estados Unidos, querida Ele deve, mas ele deve pras lojas de Nova York Não é Renner, não é C&A, não é Bradesco, não Vamos continuar aqui Passou a misturinha Ah, não Olha Ficou mais branco com os dentes da Xuxa Ah, o que que vai mesmo Sprite? Vou caçar uma Sprite hoje Vamos ver esse Pra limpar o negócio O que que é isso? Pra tirar Não entendi Alguma coisa que grudou na parede, né? Olha lá, lisinha, querida Já pode alugar a casa Se bem que a gente que é pobre Quando a gente aluga a casa dos outros A gente fura A última casa que eu entreguei, gente Eu furei tanto com prego Que hora que eu entreguei a casa A parede tava mais furada que tábua de pirulito Não sei como que eu não fui processado Vou ver esse daqui Não, esse é gambiarra mesmo, fubá Lá, colocou a espuma no galão Pra limpar a parede Aí se limpar eu vou fazer Meu Deus Olha o tamanho da buchona que virou E limpa mesmo, vocês viram? Olha, pra limpar uma pia, querida Eu falo que pobre se vira Será que eu tenho um galão aqui? Pois eu já quero pegar um galão Já quero tirar um pedaço do meu colchão Quero arrasar no banheiro, querida Vê esse O que que tá aprontando? Ela amarrou o pé nas cadeirinhas Gente, mas esse não era de limpeza? Saiu andando? Ah, olha, ia pra limpar o teto Ah, mas também Olha a compridura do cabinho do rodo dela Olha lá É um rodo pitoco Não era mais fácil ela ter grudado um pedaço de pau ali Eu faria isso, fubá Vamos ver esse Olha, essa panela tá um retame também Vamos ver Vai marcando a dica, fubá Olha lá Jogou sal e pegou a batata Essa dica nós já vimos Gente, eu tô quase pegando uma batata ali pra tentar Ai, não, não tô acreditando Olha lá É o milagre da batata Olha Ninguém diz Vamos ver essa Derrubou vinho na roupa Lembrando que essa mulher é uma pobre lá dos Estados Unidos Se fosse nós, nós tínhamos derramado café na roupa Só pra situar vocês Vamos lá Jogou mais vinho? Não, jogou vinho branco Olha, com o vinho branco Ela tirou a mancha do vinho vermelho No caso nosso, do café, nós vamos tirar a mancha com o que? Com leite? Ai, gente, já não ia dar pra nós, né? Ia ter que contentar com a mancha Ai, crente dos pais Ai, olha a situação que tá essa calcinha Colocou água oxigenada Ai, eu se parecesse do nada uma calcinha dessa aqui em casa, querida Eu pinchava longe lá do meio do mato Tocava fogo ainda A vizinha só ia ver aquela bola de fogo passando no céu Assim, ia achar que é um boi tatá Crente dos pais Vamos ver essa Sentou no vaso Pegou a minigite Ah, não, tava gelada O que aconteceu? Não entendi O que que ela tá fazendo, meu Deus? O que que ela tá amarrando ali? Ai, não entendi nada O vaso ficou em câmera lenta, é isso? É um vaso que ficou de mansinho? É um vaso cuidadoso? Gente, eu não entendi Vou ver O gato tá ali O que que tem a ver? Será que o gato fez alguma coisa? Olha lá Pegou a luva Moiou Olha, pra tirar pelo de gato Gente, olha que prático esse Vou arrumar um gato só pra tirar o pelo Querendo os pais, né? Olha, que jeito que saiu A mão dela ficou que nem bigode de cafajeste Só pelo Olha, ela não aguenta mais Aquela criançada Que é aquele monte de brinquedo É só não dar brinquedo, né? Deu um celular Que a criança já se vira Hoje em dia é modernidade, querida Nossa, ela pegou a safada onde? Da prefeitura? Olha o tamanho Olha lá A mão machucou tudo De tanto passar bom bril Vida de dono de casa não é fácil Agora ela pegou uma fanta uva O que que ela vai fazer? Furou a fanta uva? Gente, mas isso é gambiarra demais Foi o que eu tô pensando Meu Deus Olha Tirou uma tira da bermuda do marido dela Amarrou na fanta uva Pra poder lavar a panela Sem sujar a mão da boneca, né? Olha lá Mas também a panela ficou um espelho, né? Teve a audácia de deixar a gambiarra pendurada ali ainda Vou ver essa vassoura Colocou uma fita crepe na vassoura Fita crepe dupla face ainda Olha, pra tirar pelo do chão Olha lá Esse eu gostei, fubá Meu Deus Mas também a casa tava uma camurça, né? Tava que nem sovaco de macaco Vamos ver esse homem comendo Olha lá, caiu na roupa Ketchup, fubá Vamos ver Jogou, não pinchou? Não, não pinchou Que será isso, meu Deus? Vai cortar o cestinho de lixo? Gente Essa deve ser gambiarra das bravas Quer ver? Que se... Ai, meu Deus Mas gente... Não, daí já não é gambiarra Não, mentira É o que eu tô pensando, fubá? Não é Não é possível um negócio desse Uma máquina de lavar roupa Pra lavar roupa no meio do mato Eu posso com isso? Olha lá, gente Eu fico perguntando Se for pra uma pessoa levar Dois cestos do lixo Uns canos de PVC E tudo isso no meio do mato Compensa mais levar a máquina de lavar roupa, né? Olha que meia imunda Foi sambar na porta do lixão, né? Cortou um tapetinho Vai grudar no chinelo É bom que se for apanhar Depois fica macio, né? Antes a mãe fizesse isso com o dela E agora? Aí? Daí sai arrastando o pé Que nem uma assombração Pro meio da casa Que é pra poder limpar o chão Ah, não Esse não dá certo, fubá Nossa, que perna cabeluda Meu Deus do céu A hora que ela agachou Eu pensei que era uma espécie De uma macaca Da Ásia que tava ali Nossa senhora A gilete chega a mostrar o dedo, né? De raiva O que ela tá fazendo? Tá limpando na calça jeans Ai, que mulher porca Pode ter acabado com a calça Mas a perna tá uma louça Olha o pincel de maquiagem Vamos ver o que ela vai fazer Vai colocar na furadeira Colocou sabão no negócio Ah lá Não, esse eu gostei Gente, que povo criativo Ah lá Nossa senhora Olha essa escova, gente Tem mais cabelo Que chão de fábrica de peruca Ai, tá tirando com o pente Mas agora passou o pelo Tudo pro pente Tirou da escova Mas o pente tá que nem Rabo de amu Vamos ver esse Nossa, que tamanho de buchinha Cavocou a bucha por dentro Com o canivete Pegou um imã Enfiou na bucha Grudou Gente, esse povo Não pode enfiar a mão Dentro do copo O que tá acontecendo? Dá alergia Olha a cor dessa tapuera, gente do céu Eu quero ver como que ela limpa Essa tapuera Olha Colocou um monte Guardar lá no papel Colocou água com sabão Fechou E chacoaiou Durante 10 minutos Nem que o braço Fique em carne viva Olha lá Mas limpou Imagine Depois do aniversário De um casamento E família Um dia de domingo Tem 15 tapuera Laranja Como que faz? Não vence chacoalhar? O que será isso? Meu Deus Tá cortando os canudos Não, cortando o canudo Em vários lugares O que ela vai limpar? Oi Para tirar cabelo do ralo Para onde tivesse uma situação Dessa Eu pinchava no lixo Não, mentira Eu não pinchava não Que depois Como que a gente vai fazer Para comprar outro, né? Nossa Depois desse workshop Aqui de limpeza Que entendam? Eu falei chique agora, né? Vocês ficam com a casa suja Só se vocês não tiverem vergonha na cara, né? Fubá Agora nós temos dica Para limpar até os cantos Mais profundos da casa Gente, vocês gostaram desses vídeos? Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Escreve aqui embaixo Qual que vocês querem que eu teste, boba Que eu volto aqui E faço o teste para vocês Eu fiquei curioso No teste da batata lá Aqui embaixo tem playlist Lotada de vídeo para vocês Aqui do lado tem mais dois vídeos Assista, boba Assim como quem quer nada Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá Porque a sua casa Pode ter um retame Mas sempre tem uma dica Para te ajudar Tchau, Fubá Até o próximo vídeo